Tá sim 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 Ué tem que me adaptar Ê Tomara que seja mídia Não Nem Caralho Queria testar a gente um fatal mas Contra Lux Jynx eu quero mano O que? Para que seja lá Ai caramba Que ideia troca Ou eu vou full tank Que que você acha mano Será que mete com o Sion Fazer o que mano? O Sion Tem mano É York Não sei se é a melhor escolha Hã? Imagina Tu tá indo na rota Aí tá ligado mano Ele bota uma parede na tua frente aí Cuidado cara na parede Vai 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 uma lane Vai uma personagem que tu não vai perder Fala assim Hum eu vou estompar esse merda Vou com isso Claramente esse não é o campeão que tu vai estompar ele Cara Eu banei o 7 velho É mó ruim 7 pelo menos Se o cara me prende eu fico ali Caraca mano Tu tem skin velho Caralho É Vai tem skin Dá rosa de cristal aí Rosa de cristal? Action rosa de cristal sim mano É mó bonito né O Action detraninho branco O Action detraninho branco Entregando flor E 3 tiros né Mano Flor e 3 tiros O cara não dá 4 Só dá 3 Não é dá 2 2 e meio Então a aranha que tem aqui em cima eu sem querer esmaguei ela quase A passiva A passiva do Action é a mesma do 7 Quase isso Não é parecido No caso o segundo soco do 7 sai mais forte Ele deveria resetar mano Na verdade o Q dele deveria tipo resetar Quando ele dá o segundo soco Resetar não mas tipo abaixar o cuidado Bom quando você dá tipo o Q Você volta pro primeiro auto ataque Não pro segundo Isso é uma bosta Não Porque tipo um adianta tu dar auto ataque Que aí o toque sai com um forte Aí depois você dá um auto ataque fraco E dá um auto ataque forte logo em seguida É Ia ter um reset muito ferrado Mas não Sim Tu volta pro primeiro soco Sim Esse deveria adicionar só uma mecânica de resetar o Q down Quando eu dou segundo soco Tipo em um segundo Seria mais legal Aí vai virar o deal ali mano Mudar 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 É Eu ai Você acha que seria um buff Desinteressante ou seria muito valor Essa é muito forte contra lutadores Sei lá Se ia bater mano Bater parado num Como posso dizer Um campeão que bate Sei lá num Nasus Sei lá É a melhor opção Jax não Não da pra bater parar num Jax não Quero dizer Tem coisas que bate Mas morre Mano bater parar no Jax é a mesma coisa Eu posso falar mano me mata ai Esse bicho quando ele fica girando aquela merda de bastão É muito roubado Ele fica lá sei lá Girando por uns 2 segundos 3 segundos E além de ficar girando por esse tempo todo Ele ainda dá um stun Então sei lá Tu fica 5 minuto Tu fica 5 minuto não Tu fica 5 segundos Tu fica 5 segundos Tu fica 5 segundos parado Literalmente fazendo nada nele É muito roubado É verdade Ele consegue te bater Quando ele tá girando no bagulho E tem o dano da explosão Do bagulho E consegue usar as skills tudo Não ele não consegue usar as skills Ele só consegue dar lá pra trás Hum Será? Ah é verdade ele consegue pular Mas ele não consegue usar o que? Será? Tem que jogar Tem que Ai mano O cara tem que jogar de De X Eu não mano Não tiro o chato Sei Se eu escrevo o boneco de Altapec Não vai Mas ele tem muito skill Pula Da o Ezinho W Mas o Ezinho não é o pula? Não o Ezinho não é o pula? Ah Pera só Pera só Pera só Pera só Eu jogava com o Jax antigo véi Sem aquele reworkzinho Ué Mas o Jax antigo não foi? Hum Hum Não Ah é O Ezinho ficava entendido O papo Tem Quase isso Não exatamente tudo Eu laguei Eu sigo meu Me acertou Sério que me acertou? Eu sei Eu sigo meu Eu sigo meu E você me acertou Eu sigo meu Mas eu sigo meu Eu sigo meu Não sei Eu sigo meu Tô bom Tá bom Eu sigo meu 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 Cara Sandra é um boneco Ridiculo né Porque tipo O cara só da Q Anda pra frente, dá o stun e vai dando auto ataque Olha a pressão que ela fica botando Isso vai ser inútil depois de um tempo Ou vai causar minha ruína Ruína Ela pegou a catapa Ah, eu perdi Eu vou matar ele em cima Duvido Foi base Nossa, eu duvido Ele tem flash? Tem Posso dele gastar aqui Mano, muito minion Cuidado pra todo mundo morrer Morreu Mano Morreu pro minion Nem pro minion foi Foi pra incidiar Tá mano, talvez não vai frizzar Calma ai, eu acho que vai sim Vai 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 vai, não mexe não mexe pro 2 Mano Ah Quase frizzou por causa dos minhão mago que eu matei eu devia ter matado mais dois ai é frizzar não frizzou 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 olha só quem diria conseguiu matar o resto a tempo porque eu taquei o que atrás e deixou um pouquinho minhado escada um ca... mano porque eu nunca consigo farmar direito igual gente decente não sei jogar lol eu acho que não é ruim de farm ai que blaminha ai que merda eu entendi entendi que não faz uma que merda calma vai seu bloco cara eu morri pro dra... mano será que eu morri pro red? errou ele flechou mano por que ele flechou? ele ia tomar dano ele não ia morrer caraca velho ele flechou ela é prevenida que remediar não? mano mas ele não ia morrer ah era... então tem uma saindra quase enfidada ai cara engraçado que eu... mano a unica coisa chata dela é o Wii dela é a unica coisa que me irrita no kit dela sai de mim 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 ela ta nível 6 mano o cara ta nem você o cara ta nem você caraca o cara veio reto se ele vai sair de vocês eu matava essa merda ele começou a disparar a outra ai cara ou esse rei ai velho cara cara stun de 4 segundos muito bom ele errou você mata velho o red de novo me atrapalhando cara eu preciso de ajuda na minha rota acho que não consigo mais matar ela o cara é bom ou é só... é não ele só ficou forte ele não é bom velho ele só ta forte porque mano eu não consigo chegar perto dele ela morreu caraca cara que merda velho eu sou você garfel agora se ele me da um stun ele anda pra frente e me mata com a merda da ult que roubada mano stun não essa ult target dela é muito irritante cara eu conheci uma pessoa que seguia as ergas eu conheci uma pessoa que seguia as ergas é mas não vamos nerf action né ele ta roubado boneca é roubado ele ta roubado eles pensam que tão seguros só pensam vem 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 cá eu to invisível seu merda cara ajuda aqui no mid por que você quer fazer isso agora tem que apostar mil reais que o ca... que o caim vai roubar morri olha 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 a sandra espera cara ai meu bagulho ai meu bagulho cara eu tanquei o drag velho como assim mano não nem vi cara será que eles me nerfaram ai porque eu tava começando eu tava maximizando meu e mata essa merda mano matando o cara no auto ataque ué não pode não mano ult ult da jinx ult da jinx mano ué não 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 ta la no bot ué não ué não sei lá mano ué não cara que merda maldita seja minha voz olha isso cara ela anda pra frente porque sabe que vai me matar de qualquer jeito não adianta o que eu faça eu vou morrer pra ela cara se eu tivesse de vega vei cara se eu tivesse de vega vei ah ta errou nossa mano vem cá vem cá vem cá cara vei caraca será que saiu vivo? sai vivo caralho velho não detalhe né vai montar ela aqui vai montar ela aqui efe se eu tivesse de vega matado o kain cara a minha lane ta toda ferrada vei Mano, eu faço um bagulho, só pra testar, fazer com o Eclipse, só pra testar, fazer esse aqui sem ele, vai querer bater. Se ela gastar o combo nele, mano, tá bem, só de ela ter um bagulho. Tá, nem combo. Agora, mano? Mas não abusa, né, ô filha da puta. O cara roubando meu farm também. Só pra ficar esperto. Caraca, olha que retardados. Os cara rouxa aí, dane-se. Ah, não. Ah, não. Eu errei o bagulho. Errei o bagulho, velho. Ah, eu errei o bagulho, cara. Por que que meu bagulho pegou no Minion, velho? Vai tomar no frio. Por que que meu AW pega o Minion, cara? Ah. Ué, por que eu não pegava? Pegaria, no caso. Eu não consigo botar no Minion, então tá bom, velho. Tá. Mas tipo, mano, mas eu acerto eles, no caso. Ah, cara. Ah, cara. Essa bossa, ele ficou assim inútil, mano. Ah, toma, mano. Eu vou poder passar graça, mano. Eu não tenho que desmastar a bossa. Por que que ele é lindo, cara? Hum. Trando. Não, não. 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 Não vou usar o peco, porque ele é bom. Eu vou usar tudo assim. Ah, é. Ah, se acende, ó. Ah, se acende, ó, lógico. Pode ser eclipse aqui, né, não. É a pessoa. Tá. 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 Perdeu seu E né piranha é um tutorial de como mano quase como voltar um jogo quando você tá me dando cuidado não morri pouco para alguém que tá fidedo ele tá fazendo corta-cura é inteligente O cara é um psicopata, é isso que ele é. Eu sigo meu próprio código. Não seja babaca. Meu Deus. Mano. É um psicopata. Ah, de quem? A mina foi na jungle caçar os malucos. Tinha feito drag. Eu vou vingar meus irmãos. Usa ele pra farmar, vai. Tá, não vai adiantar nada. Eu não vou conseguir, eu vou segurar isso aqui. Tem pedra, velho. Putz. A vida é bela. Ué, nem pra matar o cara. Mano. Ele poderia roubar, mano. Cara, se ele Uta, se ele Uta no Aralto. Mano. Caraca, cara. O cara 2 barra 5, velho. Eu falo como se fosse a coisa mais fácil de uma luta com essa bala aqui, tá? Já tive experiências. Peraí, velho. Essa porra aí é muito desgraçada, velho. Que papo e mana vai lhe incendiar, velho. Porno. Mano. Eu não consegui dar Alta ataque. Eu adoro essa parte. Caraca, porra. Esse bicho. O cara, o bot lane tá forte. Toma reposmanial. Literalmente, se a Saindra ela gastar o stun dela, ela não é nada. Ela não é nenhum campeão perto de mim. Mano. 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 Ai, caralho, cara. Incrível a capacidade do Akshan de, mano, não ajudar ninguém. Relaxa, porra. Relaxa. Você não mata, porra, cara. Vai, mano. Olha o Akshan jogando no LoL. Ele tá aqui. Isso... Isso é um problema. Ele flechou em mim, velho. Caraca, ele flechou na minha cara. A Saindra tá lá até agora. Com isso bem o silencio. E o pastorão vai lá embaixo também. Hum. A gente tem combate pra ativar escudo, mano. Quem diria. Tem gente que perece. Ou não? Tá bom. Cadê meu bagulho? Ah, tá. Meu bumerangue demora pra eu voltar, hein. O que faz aqui? Eita. Ai. Mano, Yorick, mano. Yorick vai matar o cara lá embaixo. Eu acho. Ah, se for todo mundo lá embaixo é... Eu que deveria ir pra matar ele. Alguém deveria defender o Midian. Mas deixa que eu defenda. O cara já tá sarnento. Bora drag, gente. Bora drag. A gente não pode perder os drag. Esse é um problema. Logo para a Lux. Consegue eu rushar, demonio? Isso não é um problema. Calma, porra. Deixa eu ajudar o cara aqui. Deixa eu ajudar o cara aqui. Passa a festa, mano. Au! Morri. Por que você tá frente, mano? Tu morre se ela vai voltar, mano. Se for minimamente bom... Por que, velho? Eu vou aqui. Eu não sou minimamente bom. Eu sou minimamente inteligente. Agora? Isso é um problema. Ah, tá. Passei. Não tá nada. Respeita o pai jogando. Oh, mano. Mate... Mate Janks! Oh, Arcane! Volta pro Arcane. Volta pro Arcane. Vai. Ui, de susto. Um bicho ali. Oh, o bicho tá... O bicho tá querendo farmar muito. Eu. Mano, mano, mano. Desce assim. Vai pela corrida. Só um cara aí. Mano, ele levou. Ninguém para ele. Se ele quer destruir uma torre, mano, ele vai destruir. Eu vou pegar Janks no meio do caminho, que aposta quanto? Olha ali. Olha o sorrisinho ali. Eu vou pegar aqui. Cara, Janks flashou. Se ele tiver. Se ele tiver. Se ele tiver. Olha o ADC jogando no lá. Olha o ADC jogando no lá. Tem que descer aí mesmo, mano. Não Sim? Não? Não sei Alguém me ajuda? Ô cara Se você só anda pra frente Vocês me ajudam Pô anda pra frente Vai menor É, viu? É só andar pra frente Morreu Arkane Que jogo difícil Que jogo difícil Eu falei se esse cara ficar um pouco mais forte que eu Ia ser uma ruína ou uma coisa Não tão ruim assim Mano, 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 mano É um caindo Vermelho Não, vamo aí Vamo aí O que é isso aqui, mano? O que é isso, cara? Que cara veio? Que matela, outra Me ferrei! Mano, nem deu dano Nem deu dano Mano Calma aí Calma aí O que é isso? Mano, eu tenho tudo, cara Vira, o que é isso? Pô 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 Calma Mano O que importa é que deu certo, mano Deu certo O que importa é que deu certo, mano Deu certo Mano, só acho que eu te ressuscitei pra... Mano, tá bom Olha esse... Mano Só Endra, né? Mano Tá bom Filhão Filhão, se tu toma um stun dela Ou tu tá morto ou tu... Mano, sai aleijado Um desses dois você sai Pronto Agora eu vou fazer semblante Não, relax Tipo, por causa da minha play lá melee A gente vai pegar o drag Censura? De vida Eu devia ter prestado ainda a pedida Eu devia ter prestado algumas questões de eu Você sabe que eu quero Mano Ai cara, eu vou fazer... Eu roubei a kill Gente, o drag é a coisa mais importante pra nós Eu tenho um TT, mano Ele é um TT Calma aí Fica com o TT Então eu vou roubar bastante coisa Eu não vou conseguir roubar, porque eu não sou jungle Mano Não, eu tô muito abstrai Cara Boa Hiro Sirva de distração Hiro Sirva de distração Mano Mano Mano, jogou muito velho Hiro, você brilhou Hiro Saiba Que não foi em vão o seu sacrifício Eu tô aqui pra honrar meus irmão Eu tô aqui pra honrar meus irmão Tristeza É com uma bosta Mano, eu tanquei 3k de dano Eu tenho 1900 Então enfim, eu curei É isso que eu quero dizer É, eu tanquei 3k de dano Eu tanquei 3k de dano Eu tenho 1900 Eu tenho 1900 Eu tenho 1900 Agora eu vou fazer 100 blanck Depois eu não sei o que eu faço Fazer... Será? Vem lá, mano Fazer 100 blanck e depois estela Esse é um problema Eu não imaginei que eles iam chegar perto de mim tão rápido Tem um barão pra fazer, mas... Tem um barão pra fazer, mas... fazer o que, né? O barão é coisa de mano... coisa ruim Tu tá na T1 Nossa, mano Acho que eu vou ter que ir aí, né Claramente você precisa Olha a Sandra jogando A MF morreu, cara A MF é muito boa pra segurar a base É só eu dar aquele R dela Mano Passaram o rodo Eu matei Eu matei Olha a vida do cara Ai, ai, ai Matou, cara Me machuca, cara Machuca não, mano Carinha Essas boladas da mulher doem, velho Olha que eu dei de cara aqui Eu dei de cara com alguma coisa aqui Quem era o cara Ela pensou que ele me assolava? Ela pensou que me assolava? Eu não sei Eu não sei se ela pensou, mas Acho que ela não sabe com quem ela tá lutando Vem! 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 Você acha que eu não vou? Você acha que eu não vou, Caim? Ele acha que eu não vou pra cima dele Deixa ele de gracinha Eu sou louco Eu sou louco Não importa se eu ia morrer, matar Mano, não importa Eu ia pra cima Eu tô gritando muito Mas a nota aberta A vizinha tá me ouvindo Mano! É um tiro É um tiro Que susto Eu vou segurar a dinho XD 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 KKK KKK Ai, Caim. Seu erro foi vir atrás de mim. Tem dois B no olho aqui. Vale, vem. Larga! Larga! Mano, tô segurando o cara aqui. Vai testar essa porra. É uma grande chanela, Robocont. Não grande, mas possibilidade. Bom, se ela atacar, toma. Nossa, eu já rogui. Puta! Cara, eu não... Eu lembro as vezes que eu já matei essa Jinx, na moral. Toma. Tem P. Parece um bot. Ai, ai. Vai machucar. O que é? Toma, cara? Ai, eu vou... Volta a Lohaku. Tá cara chato, velho. Tá indo aduando. Imagina, ele vem aqui. Essa é engraçada. Eu não sou bonzinho igual o Hero, não. Você literalmente pode rushar nela e matar ela. Mas tu tá brincando com ela. É, eu sei. É que tem... Tinha a Sarge aqui, mano. Tá ligado? Aquela bosta ali e... Vai. Cadê ela? Por sinal. Puxa aí. Mano, voltou base. Puxa aí essa porra. Rápido. Tá puxado. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Opa. Bom, bom. Mano. 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 Pode dar ele. Socorro. Me ajuda. Ainda foi? Hiro. Me ajuda. Puxa. Mano. The Ignite. Mano. Ai, cara. Não tenho ganha essa aqui. Cara, porque a MF tá sozinha. Mano. Mano. Puxa aí não. Por que a MF tá sozinha? MF. Puxa solo não. Puxa. 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 Não. Puxa. 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 É um Viego, cara. Cara, a MF jogou, mano. Ela não pode jogar sozinha. É uma MF, cara. Se ela tivesse aqui, ela ia... Mano. Ia matar todo mundo e morrer. Cara, eu tomei tudo da Saindra. Uh, mano. O que não deveria acontecer, aconteceu. Tipo, em todas as lutas, eu não tomei um E da Saindra. Na luta que eu tomo, eu morro. Puxa. É, vira de quase um A não sei. Faz esteira aqui agora. Depois eu faço o... Vida a raivosa. Eu to next. Oh, no... Rondondinho, mano. Cara, já não sei quantas vezes matei essa Lux. Acho que... Mais da metade das kills, eu fui eu. O que é? O que é essa porra? Tem blood aqui. Pegue ela. É o que é? 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 Opa, obrigado, obrigado. Cadê? Tem alguma coisa aqui, ó. Mano, cadê a DC? Ah tá, morreu. Me protegem, me protegem. Obrigado, obrigado. Ai. Obrigado. Não, vira Lux não, né? É um Azan? Não, não é? Não, não é? O cara tá pegando recompensa, muita recompensa. Mano, filha da puta, cara. O genominho é muito forte, velho. Morri? Deu conta, mano. Quem diria? Cara! Como? O bichão me derrubou? Eu vou ressuscitar todo mundo pra você matar ele? Sim. Mano. Eu morri. Tá de sacado. O cara vai agir sozinho. Um cara vai agir sozinho. Parabéns. Porra. Como que três pessoas não conseguem parar um cara? Porque um foi de cada vez. Não foi de todo mundo vira. Manta. Eu morri pra câncer, não sei, eu comecei a padecer sozinho, não tinha nada mais, eu comecei a morrer, não era incidiar, não sei, eu morri, foi isso. Tá de sacanagem, véi. Que bosta.